Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana O primeiro e único canal, 24 horas de utólogas, informação e diversão rumo a um milhão de visualização E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Capricórnio para fevereiro de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá! Tri, Tri, Mega, Três, na sequência Capricórnio Previsão para fevereiro de 2017 Fevereiro não é o seu mês da sorte para a tomada de decisões Muito claramente o Capricórnio deve evitar, pesar cuidadosamente a situação E se você não tem certeza e precisa de conselhos, peça um membro da sua família Você não vai apenas receber conselhos úteis, mas também compreensão A tentação para deixar o trabalho mais cedo será grande, mas deve resistir Não esqueça dos seus amigos, preste-lhe atenção, encontre-se com um amigo, por exemplo, para um café Não subestime os problemas de saúde ainda menores, mais tarde podem transformar-se em algo muito pior Sucesso e tudo de bom para você de Capricórnio Esse mês de fevereiro, muito obrigado e fui! E aí 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 E aí